Só que agora nós temos o empávido do Brasil, o rei dos dossiês, o grande Kim Paim, que está com a gente na Austrália, se eu não me engano. Fala, Kim! E aí, galera! E aí, Zuckerman! E aí, Emílio! Como é que tá aí, pessoal? Uma boa tarde a todos! O Kim está lá na Austrália também, rendeu a homenagem à rainha, né? Também é muito importante aí para os australianos, não é isso, Kim? É, o pessoal que comenta, né? É que, inclusive, uma vez por ano, eles celebram, é feriado nacional aqui, o aniversário da rainha. Até parece que eles anteciparam para essa semana, não tô acompanhando muito bem para ver, mas na TV, né? Fala o tempo inteiro, as pessoas nas ruas acabam comentando, então assim, acaba realmente impactando a Austrália. Vamos falar do que você manja. O Bolsonaro... Não, a rainha ele manja também. É, da rainha. O Bolsonaro, você achou que ele fez certo ou não de ter participado agora desse grande evento? do enterro da rainha. Bom, essa questão de Bolsonaro é engraçada, porque, assim, vez... Entra dia, sai dia, a gente sempre se depara com uma situação dessa, onde a gente se questiona, e aí, Bolsonaro, ele tá certo ou não? Se a gente parar para analisar esse ano, teve algo bem similar, que foi a viagem lá para a Rússia, foi muita crítica, não era o momento de ir, Bolsonaro tava indo, uma coisa sem sentido, quem sabe um conflito estava para emergir, realmente teve aí uma guerra com a Ucrânia. Só que agora, nesse momento, inclusive, estavam acusando o Bolsonaro de ter se autoconvidado para ir para o funeral da rainha. Putz, só que se você der um Google bem rápido, você vai ver que o Itamaraty recebeu o convite em 10 de setembro. Então aí, se Bolsonaro não fosse, ele iria recusar um convite oficial que o Brasil recebeu. Se ele vai, as pessoas reclamam que ele está tirando proveito, está tirando vantagem. E para paternalizar, assim, em termos de eleição, já estão tentando, inclusive, judicializar para impedir que Bolsonaro utilize qualquer imagem, né, o discurso que ele fez, que sejam seus programas eleitorais, ele não pode tirar vantagem da situação. E aí tá aquele choro de sempre, tentando um ar, que não pode isso, que não pode aquilo outro, mas, no final do dia, realmente, assim, eu acho que é só o choro da oposição. Mas é só choro mesmo, Kim? Por exemplo, eu queria uma análise tua da campanha, a gente tá falando aqui da campanha do Bolsonaro, né, de usar ou não as imagens, da campanha do Lula. Porque tem alguma informação de que, primeiro, o pessoal falava, né, não, Bolsonaro vai ficar livre para falar, ele vai tropeçar. E o Lula, velho de guerra, vai bem. Só que a gente vê, em todos os discursos do Lula, são muito mais manchetes do discurso do Lula do que do Bolsonaro, do que ele tá falando. O que você acha da campanha, da estratégia do Lula, da tua análise? Então, hoje até, de manhã, eu soltei um vídeo, eu fiz uma espécie de um dossiê, eu peguei, assim, um apanhado, que eu dividi diversas notícias entre 12 temas, assim, 12 temas que eu acho que são pontos neuvrálgicos, assim, pra gente analisar esse período eleitoral, nessa reta final. E um desses pontos, inclusive, eu coloquei momentos viralizantes, se essa palavra existe, que é, assim, os discursos, as falas, as aparições, as coisas que fizeram, sei lá, que geraram muita notícia na imprensa, muita repercussão. E quando a gente para pra se analisar as campanhas em si, puxando já o que você falou do Lula, se parar pra olhar do dia 7 de setembro pra cá, a gente teve o Lula falando da Kukluskan, chegou muito mal, tivemos o Lula atacando o agronegócio, na CNN, falando que o agro não gosta dele, porque sabe que se ele chegar ao poder, não vai ter desmatamento na Amazônica, na Amazônia. Teve a própria peça, assim, eleitoral do Alckmin, passando vergonha, falando que ele condenou o Lula no passado, porque ele foi ludibriado, ele não sabia, era um momento totalmente diferente, não é isso, não é aquilo ou outro. Aí no final de semana, teve ele falando que nos governos dele, se ele chegar lá, não tá pra esconder nada, né? Não tá pra esconder nem a safadeza deles mesmos, o que também pegou, de forma assim, muito estranha. O Lula também comenta sobre pessoas presas, ah, tem outras pessoas presas aqui também, ele falando como ele descobriu o amor na cadeia, ele se referia, por exemplo, a Dilma, que foi presa na época aí da dita ditadora pela esquerda. Então, quando você olha, assim, a campanha do Lula em termos de repercussão, ah, também teve aí, né, assim, o atropelo que o William Wack deu no Lula, quando ele tá, quando ele fala, levanta alguns dados, o Lula fica assim, meio perdido, você vê que a campanha do Lula não vem acertando, ela só aparece na imprensa passando meio que vergonha. Realmente assim, sem querer puxar pano nem pra um lado nem pro outro, a coisa realmente pro Lula tá complicada no que diz respeito à repercussão. Bolsonaro, obviamente, apanha, vai apanhar dia sim, dia também, mas você consegue ver muito mais momentos onde Bolsonaro tá falando alguma coisa que gera uma repercussão positiva pra campanha dele do que com o Lula. Se eu pegar um exemplo, Bolsonaro foi recentemente no Ratinho, a audiência foi muito maior do que o normal, saiu notícia sobre isso, e ele teve vários recortes, você vê a própria base divulgando, lá pro fim, inclusive, da entrevista, que tem um recorte de uns dois minutos, viralizou relativamente bem, onde ele bate, inclusive, numa tecla que vem sendo uma pedra no sapato da campanha petista, que é o voto cristão. Bolsonaro destaca o que tá acontecendo na América Latina, destaca a perseguição que os cristãos estão sofrendo na Nicarágua, fala de algumas questões econômicas, e aí você vê o que é que anda viralizando de um lado e o que anda viralizando do outro. É, mas também, por quê, porra? Não tem... É aquilo que eu falei, o Bolsonaro é um fenômeno, cara. Sim. É um fenômeno onde o Caravá, pô, tava lá em Londres, cheio de gente, tinha mais gente em Londres do que em Santa Catarina ontem. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, tem que ver também qual é a rejeição do Bolsonaro. Sim. Entendeu? Porque a gente não tá contando essa rejeição ao Bolsonaro, que talvez a pesquisa mostra um pouco mais essa rejeição. Mas eu acho que tá pau a pau. Você acha? Eu acho. O Bolsonaro tá muito seguro. Eu acho que ninguém pode cravar... Que ninguém pode cravar nada dessa eleição. Eu acho que tá pau a pau. É, o feeling do Bolsonaro, ele foi entrevistado lá, né, pela SBT, pela Record, ele falou, cara, tô com 60%, eu acho que eu ganho no primeiro turno. É, mas lógico que ele vai falar isso. Ele vai falar que ele vai perder. Eu vou complementar. Quem? Candidato não fala que vai perder. Eu quero saber da sua percepção, se você acha que é isso mesmo, complementando aqui o Emílio, se já tá ganho no primeiro turno, ou você acredita também nessa... E complementando o Zuckerman, tem um Twitter do Kim, que ele falou, ah, o preço da pesquisa, porque as pesquisas são pagas, obviamente. Mas que ele ficou assustado, mas eu não vi o preço. Eu queria perguntar, quanto que gastam pra fazer uma pesquisa, por exemplo, dessas que são divulgadas na Globo, ou na Folha, ou em qualquer outro lugar? Bom, a última que teve da Ota Folha foram quase, quase meio milhão de reais. São valores bem elevados. Principalmente se você comparar com as pesquisas, a gente também tem, são pesquisas presenciais, é o redor de todo o Brasil, quando você compara com pesquisas por telefone, são bem mais baratas. Só que já pegando aí o gancho que o Emílio tá falando, essa questão da rejeição... Sim. Vamos esquecer o número das pesquisas, por hora. Vamos esquecer números. Vamos olhar o que a imprensa vem repercutindo, o que a própria campanha do PT, por exemplo, vem comentando. Já saíram algumas notícias, não foram nenhuma nem duas, onde um dos temores do PT é ter um segundo turno, porque aí seria meio que uma batalha de rejeições. E quando você olha as tendências, esquecemos os números, até a própria data folha, que é uma das pesquisas que o Lula vem se saindo melhor, vem demonstrando que a rejeição contra o Lula vem aumentando a cada dia. Assim, de uma forma, sabe, segura, constante, paulatina, dia após dia, a rejeição contra o Lula está aumentando. Quando a gente olha em termos de rejeição, Bolsonaro, eu acho que o pior momento da campanha dele foi no meio do ano passado. Ele estava aí no período da CPI da pandemia, estava tendo muitas críticas, diversas coisas, a economia ainda havia sofrendo bastante pelas questões aí do próprio fique em casa, economia, a gente vê depois, etc. E agora a gente está num momento muito melhor. Inclusive, a própria campanha do PT também aponta que um segundo turno poderia ser ruim, poderia ser mais favorável para Bolsonaro, porque essa percepção de uma melhora econômica ela está pairando no ar e tem uma tendência de melhorar. Inclusive, colher mais frutos agora em outubro. Outro ponto, ainda sobre rejeição. Bolsonaro em 2018, isso eu até pude comentar na última vez que eu vim aqui, que foi naquele período pós-debate. Eu tinha comentado que eu achava, eu comentei exatamente que para mim o maior ganho de Bolsonaro naquele debate foi que ele conseguiu fazer alguns acenos para os grupos que o elegeram lá em 2018. Seja a turma do Centrão, a turma mais isenta, a turma Lava Jetista, a turma anticorrupção, etc. Quando a gente vem olhando o cenário político dos últimos dias, últimas semanas, você vê que saiu ontem uma notícia da turma da esquerda, seu no Dia Centro do Mundo, o Brasil 247, que Nando Moura rompeu com o Sérgio Mouro, porque o Sérgio Moura agora estaria apoiando o Bolsonaro. O Moura foi para o debate aí no final de semana, foi apertado em alguns momentos para ver se ele criticava o governo. O máximo que ele falou que caso ele seja eleito, ele é um cara lá que será independente. Que ele e Bolsonaro possuem um inimigo em comum. Então você vê que alguns setores que tinham certa resistência com o Bolsonaro, obviamente o Moura tem interesses políticos, quer receber o voto da direita, o Moura, o Dalanhal, toda essa turma, mas, querendo ou não, vem fazendo esse aceno. Ao longo do vídeo de hoje, também eu trouxe várias postagens de uma turma mais isenta, sei lá, turma que gosta de seguir o monarca da vida. Eu estava lendo o que o pessoal estava comentando. Ele disse, pô, a gente volta mais uma vez para aquele cenário que temos que escolher o menos pior. E entre Lula e Bolsonaro é melhor voltar em Bolsonaro, porque o PT não dá. Então, você consegue ver que em termos de rejeição, Bolsonaro, quando você olha, principalmente no segundo turno, ele tem a tendência de uma melhor econômica, ele tem a tendência de um reagrupamento, isso está acontecendo, novos apoios. Você vê o Zema, que estava com uma certa resistência em colar a imagem dele em Bolsonaro, saíram várias matérias no final de semana, desde o dia 16, que está mostrando o seguinte, que o Zema vem atacando o Lula e seria uma estratégia que, inclusive, vem beneficiando o Bolsonaro, mesmo sem ele fazer um aceno para Bolsonaro. E aí, inclusive, coloca em xeque um ponto que a imprensa vinha levantando, que era o voto Luzema. O cara vota no Zema para governador e para o Lula para presidente, que é algo meio estranho. E os ataques que o Zema vem fazendo, ele vem deixando claro que o Alexandre Calil é o candidato do Lula. E aí que fica uma questão, se o Zema realmente tivesse o voto dos eleitores do Lula, por que ele estaria falando que ele não é o candidato do Lula e sim o Calil? Então, a gente olha assim alguns cenários, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e só para fechar, puxando outro assunto que também é um problema para o PT, que são as abstenções. O Poder 360 fez aí um levantamento que é o seguinte, as pessoas que votariam em tal candidato, mas não vão sair de casa de jeito nenhum, zero por cento de chance, a maior parte dessas pessoas votariam no Lula. Pessoas que podem ir votar, mas não é uma certeza, a maior quantidade dessas pessoas ainda estão ligadas ao Lula. Saíram algumas notícias do Datafolha, Folha de São Paulo, Globo, falando que a violência política está fazendo com que as pessoas tenham medo de sair de casa, ou seja, e também diz que isso vem assim impactando mais os eleitores do Lula. Ou seja, no final do dia, além de uma melhora na rejeição de Bolsonaro, uma queda da rejeição de Bolsonaro, um aumento da rejeição do Lula, a campanha petista ainda tem que estar lidando com as abstenções e até já estão prevendo colocar aí nas inserções na TV um pedido que a população saia de casa para votar. Muito bem. Muito bem, muito bem colocado pelo... fala bem. O Kim da show. Superman, você. Eu queria ouvir, Kim, o que você acha da campanha do Lula, inclusive, que está rodando anúncio pago pelo PT no Google falando que o Lula foi absolvido. O texto fala em perseguição judicial, ataca Sérgio Moro e cria essa narrativa. Quer dizer, você acha que esse discurso penetra nas classes D e E? Você acha que as pessoas realmente acreditam nessa construção narrativa que o PT faz? Cara, eu acho que só quem acredita nisso é o cara que realmente já votava no PT. Eu acho muito difícil. Você vê que essa questão de bater na tecla que o Lula não é inocente é uma coisa que é tão complicada que o lado do Lula está pagando anúncio para falar, não, eu sou inocente, eu sou limpinho, eu não fiz nada de errado, até a ONU me absorveu e quando você olha do lado de Bolsonaro, que é o principal concorrente, você vê, saíram, não é que saíram notícias, mas semana passada a gente teve uma peça eleitoral, que foi o programa na TV, que na minha concepção acho que foi a melhor peça eleitoral já feita, assistindo a história da política brasileira, que é Bolsonaro falando lá que o Lula de inocente não tem nada. A coisa impactou tanto, eu estava dando uma olhada nos números nas redes sociais, as pessoas colocando a quantidade de likes, a quantidade de compartilhamentos, a Daniela Lima da CNN falou que o QG de Bolsonaro viu com bons olhos, inclusive até estava colocando algumas pesquisas qualitativas para ver se estava a coisa indo bem, não estava, a Thais Arbeck da CNN trouxe mais informações explicando que essa pesquisa qualitativa colocava pessoas para assistir a essa peça e ver assim, após você ver esse vídeo, você no segundo turno, sei lá, qual momento, você está indeciso, você vai votar em Lula ou em Bolsonaro e mostrava que várias dessas pessoas tinham a tendência a votar mais em Bolsonaro do que em votar no Lula. Ou seja, quando você vê o Lula pagando anúncio para falar que é inocente e do outro lado, Bolsonaro batendo na tecla falando que Lula de inocente não tem nada, aí você vê a própria Sora Eatronique que vai estar aí daqui a pouco, ela fez um tweet falando, eu sou advogada e falo com todas as letras, o Lula de inocente não tem nada, Sérgio Moro batendo na mesma tecla, então acho difícil o PT conseguir avançar com essa narrativa, por mais que eles paguem anúncio, façam o que eles quiserem, eu acho que... Porque o negócio do Lula é o seguinte, é a mesma coisa o cara, a mulher que foi traída pelo marido, certo? E descobriu a traição, e foi o que o Lula fez, o que aconteceu, a gente acompanhou, por lá vai já, todo esse tempo, ou o cara, ele poderia chegar para a Mundeira e falar, me desculpa, errei, eu errei muito aqui, fazendo isso, eu sou um novo homem, queridinha, agora, aquele jeitinho do Lula, queridinha, desculpa, meu bem, queridinha, desculpa, meu bem, eu sou um novo homem, eu tenho esse jeitinho, querido, agora eu mudei, eu mudei, eu reavaliei, eu amo você, minha querida, jamais vou trair você desta maneira com que eu fiz, agora o cara, ele quer chegar para nós, e dizer que nada aconteceu, aí já é um pouco, aí já é demais, aí já é trouxa, aí já é querer achar que a gente é trouxa, que é todo, entendeu, tudo bem, o cara se arrependeu, teve lá o esquema, todo mundo viu aquilo, aquilo foi claro, mas você acha que o cara vai fazer isso? Claro, por que não? Por que não? Você vai negar até a tua morte, até, que negar, porra, mas ele não vai nele, então tá bom, o Kim, você, desculpa me colocar assim, de uma maneira, está em alto nível, está em alto nível, deu uma caída no programa, queria perguntar para o Kim, o Kim, você acha que bateu o desespero no, no, ministro Sérgio Moro, fazendo esse aceno para o Bolsonaro, ele que veio aqui no programa, fez várias críticas, e ele falando que, ele e o Bolsonaro, tem os inimigos comuns, tendo em vista aí, porque as pesquisas dizem que Álvaro Dias tem uma larga vantagem ao Senado, lá no Paraná, você acha que bateu o desespero aí? É, eu não tenho dúvida disso, é uma jogada puramente eleitoral, passou eleições, tudo que ele falou, qualquer aceno que ele fez para o Bolsonaro, ficou no passado, e aí ele volta a ser o Sérgio Moro, que acusa Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, o Sérgio Moro, que via diversos problemas no governo, e toda aquela ladainha que a gente viu aí nos últimos meses, é uma jogada puramente eleitoral, para tentar atrair para ele, esse eleitorado mais à direita. Aí, tá vendo? É isso aí. Falei? É, ele tá numa sinuca, eu diria. Eu vou dizer uma coisa para você, pode falar, pode falar. Eu quero saber se ele já, se você tivesse a oportunidade, você é um cara que conhece muito bem na política, amanhã tem a ONU, tem lá o encontro, o Bolsonaro vai discursar em Nova York, a pauta, obviamente, é da guerra, mas tá todo mundo querendo uma, a possibilidade do Bolsonaro falar de novo. Ele já falou que vai falar da parte ambiental, a treta que tem na França, o que você acha que vem desse discurso na sua opinião? Eu acho que o Bolsonaro, ele deve bater essa tecla no meio ambiente, né, a questão da Amazônia, você vê que é um tema que tá cada vez mais em destaque, ao redor de todo o planeta, até no Brasil também, eu acho que o Bolsonaro deve falar sobre isso, ele deve falar sobre a importância das soberanias nacionais, né, os países poderem tomar decisões, e as decisões serem respeitadas, eu acho que ele também deve fazer algum aceno para a pauta de costumes, ele sempre acaba fazendo aí nas idas da ONU, e, sei lá, pedir a paz do Mundial. Vai ser mais do mesmo. Porra, Luciano Huck tava na ONU, pô. Ele estava ali, foi incrível. Eu tava lá na ONU, fez um discurso bonito. Mas foi na ONU de São Paulo. Não, ele fez, não foi na ONU? Não, ele fez na ONU. Não, ele fez o Lar do Cilar na ONU. Foi na ONU. Tava ele e eu com a ONU. Foi na ONU da Paralhadeira. O velho, você quer fazer mais uma pergunta, Superman? Desde que ligue o seu microfone, não está ligado, fala no do gordão. Aqui, alô, vamos lá. Kim, tem um fenômeno que aconteceu recentemente. Rapidamente, sem preâmbulo. Os invejosos aí da imprensa que ficaram falando mal da Jovem Pan e falando que o algoritmo estava colocando a Jovem Pan lá na frente. Houve recentemente uma derrubada da monetização do programa Pingos nos Isto. E o pessoal está sendo atacado pela própria entidade YouTube, pela própria instituição. Eu queria saber de você se a gente tem que ficar atento com relação a isso e se existe uma campanha também de bastidor dentro dessas empresas. Aqui ninguém derrubou nada, viu? Não vem querer derrubar a gente a gente também. Ele quer o corte. Ficar falando... Ele quer derrubar tudo. Derruba seu curso, irmão. É, derruba o garfo. Coisão, Kim, pode falar. É. Bom, se tem alguma movimentação de bastidor, eu não sei. Agora sim, olhando o que aconteceu de 2019 pra cá, uma imprensa veio agindo, sempre colocando alguns alvos, fazendo listras com nomes, tentando associar o governo por diversas coisas. Eu, inclusive, a última matéria teve algumas coisas que chamaram bastante minha atenção. Eles colocam que a Jovem Pan se tornou, assim, líder de disparada no rádio, inclusive passando a CBN, que é a da Globo, e aí mostrando que as concorrentes viram uma precisa qualitativa pra tentar entender porque a Jovem Pan estava liderando. Aí fala que a Jovem Pan está recebendo verbas do governo, mas diz que o departamento da Jovem Pan diz que isso daí não é o que mantém a rádio. É muito mais os patrocinadores, realmente ser o pessoal da... É a publicidade privada. Aí a matéria da Folha de São Paulo dizia que ficou espantado, porque, assim, beleza, tem propaganda dos empresários golpistas que estariam envolvidos em atos antidemocráticos, toda essa história, mas que, em geral, nesse mercado aí de publicidade, as propagandas que mais dão retorno são de empresas que buscam anunciar em locais onde reverberam pautas ligadas ao meio ambiente, à diversidade, pautas identitárias, e que a Jovem Pan não se encaixaria nisso. Então, assim, está parecendo o patinho feio da história. A imprensa, normalmente, não tem muita piedade dos outros, né? Eles não gostam muito de, sei lá, vozes dissonantes. Eu ficaria um pouco preocupado. Ficaria sempre, assim, com o pé atrás, porque... Pouquinho, mas... Já vi muita coisa nesses últimos anos. Posso falar uma coisa? Pode? Eu falo muita bobagem. Pode ser mais uma bobagem, mas é o que eu estou pensando. E eu gosto de falar o que eu penso. É, diga lá. Eu acho que é o seguinte, eu acho que, nesse momento, a imprensa, que eu falo, é o cara que você acompanha, que você respeita, ela tem que repensar esse momento. Por quê? Porque a revolução digital acabou criando essa confusão. Então, o afegão médio, ele ia na imprensa e ele falava, isso aqui, pelo menos, ele está chegando na verdade. Ou seja, sempre a empresa mostrou os vários aspectos de um assunto. Perfeito. Quando ela se tornou como está agora, você passa a duvidar da própria imprensa. E aí, se ela não tomar outro rumo, ela acaba. Porque você tem hoje o Kim, ele não é jornalista, ele está lá, levantando, ele está falando. Ele tem vários, tem milhões de pessoas fazendo isso. Então, eu acho muito importante a imprensa agora mostrar vários aspectos para você voltar a acreditar nela, falar, pô, realmente, é isso que o cara, o que esse cara está falando faz sentido para mim. Porque do jeito que está, não faz sentido. Não faz sentido. A própria manifestação, o próprio que o Lula fala, o Bolsonaro fala, entendeu? Então, eu acho importante também os caras se ligarem nisso, porque senão acaba essa bagaça. É a minha credibilidade. Acaba. Eles ficaram seis meses falando do dia 7 de setembro. Não sei. Não sei, velho. Eles estão pregando aí regulamentação da mídia à torta e direita. O Barba fala nisso, né? Eu sei, mas... E essa regulamentação da mídia, com certeza, sim, não vai alcançar essa galera, né? Então, mas aí no teu canal não tem essa limitação. Você está na Austrália, tem outro que está na Flórida. Mas o YouTube é global. O YouTube derruba a monetização de qualquer tipo de conservador. Tem o YouTube e vai ter outro, cara. Vai ter outro. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Ô, Kim, muito obrigado, hein? Obrigado. Eu que agradeço. Muito bacana a sua participação, sempre muito bacana. O Twitter, o Instagram é Kim Paim, Kim com K Paim. e ele tem lá, ele faz várias lives, dossiês, etc, etc. Obrigado.